Música Vamos acompanhando a entrada dos atletas de 2007 Elnado Costas, 100 metros masculino Teremos 3 séries nessa prova Temos aí a primeira série Dessa prova dos 100 metros Costas masculino Na raia 3 o Ivan Silva do Círculo Militar de São Paulo Na raia 4 o Eduardo Maru do Círculo Militar de Curitiba E na raia 5 o Tiago Bento do São Bento Você vai acompanhando os 100 metros Costas Petiz 1 e vai vendo ali o Ivan Oliveira Silva do Círculo Militar de São Paulo Marcando na frente Essa é a primeira das 3 séries A pergunta aqui, Ricardo Do Chandro Silva Sobre esses equipamentos da largada do nado de costas Os atletas podem comprar para usar em competições que não fornecem? Eu acho que não Eu acho que o ideal é o atleta estar apto a nadar Com ou sem esse equipamento Eu até questiono se de repente uma competição de Mirim Petiz Precisa utilizar o equipamento Mas eu acho legal De repente, olha Eles vão no Brasileiro Vão chegar lá Vai ter o equipamento Então é interessante que eles conheçam o equipamento A gente pensa no Brasil como um país do tamanho que ele é E os estados Muitos estados que eu vou lá Ministrar minha clínica e tal Eles nunca viram esse equipamento Então eu acho que quanto antes o atleta tiver acesso a esse equipamento Saber usar Melhor Mas ao mesmo tempo ele também tem que saber Que se não tiver o equipamento lá Que ele vai ter que dar uma boa Uma boa largada Uma boa saída E fazer o tempo bom do mesmo jeito Obrigado pela sua participação aqui Pode mandar suas perguntas aí A gente vai na medida do possível aqui Atendendo todo mundo Vamos a segunda série A primeira série foi vencida pelo Ivan Silva Do Círculo Militar de São Paulo A segunda série Na raia zero O Murilo Acras Da Ativa Esporte Total Na raia um O Pedro Lanaro Do Santa Mônica Na raia dois O Matheus dos Santos Da Abain Na raia três O João Vitor Silva Do Apan Chapecó Na raia quatro O Bernardo Pese Do Grêmio Náutico União Na raia cinco O Pedro Pires Do Clube 12 Na raia seis O Eduardo Ronti Do Santa Mônica Na raia sete O Bernardo Schwenberg Schwenberg Do União Na raia oito Lucas Class Do Ativa Esporte Total Agora Mauro Eu acho que Por exemplo Esse equipamento não é barato O equipamento Que a gente utilizou Nos Jogos Olímpicos No Rio 2016 Que é acoplado Ao bloco da Omega Ele não é menos do que Tipo assim Oitocentos euros Entendeu? Então não é uma coisa Que você pode assim Ah vou comprar pro meu filho Até pode né? O que eu sugiro De repente você comprar um Pro seu clube né? De repente você pode Você tem uma grana Compre um pro clube Do seu filho Pra que todos possam Aprender a utilizar Agora ele é acoplado Também ao bloco Então ele é acoplado Ao bloco de última geração Eu não sei se de repente Um bloco um pouco mais antigo Se ele funcionaria Provavelmente sim Mas se você tá com essa grana Sobrando aí Compra pro clube Pra que todos possam usar Boa Boa ideia Essa é a segunda série Parabéns aos atletas Parabéns aos atletas do Joinville de natação Vamos acompanhando a segunda série Dessa prova dos 100 metros Costas masculino Petiz 1 Na raia 5 Você vai acompanhando ali Marista Pio 12 Marista Pio 12 Lucas Saifert Clás Venceu A segunda série E agora vamos A terceira série Na raia 0 Francesco Paz Do Grêmio Náutico União Na raia 1 Davi Pasqualotto Do Joinville Na raia 2 O Vinícius dos Santos Do São Bento Na raia 3 O Vinícius Barbosa Do Santa Mônica Na raia 4 O Augusto Roders Do Curitibano Na raia 5 O Giuseppe Valcanaia Do CT 1º de Julho Na raia 6 O Pedro Matei Da Pan Concórdia Na raia 7 O Gustavo Fontoura Do Curitibano Na raia 8 O Felipe Fontana Do Grêmio Náutico União Na raia 9 O Alexandre Braga Do Curitibano O nadador Tiago Pereira Já está aqui Nas dependências Do Clube Curitibano Daqui a pouco Vai falar com a gente Aqui Para todo mundo Que está acompanhando A transmissão ao vivo O nadador Tiago Pereira Daqui a pouco Aqui Na nossa transmissão Atletas na água Agora do Curitibano O Augusto Roders Viva Valcanaia Do CT 1º de Julho Vem na 2ª posição Augusto Monteiro Roders Clube Curitibano Venceu a prova 1,18 e 10 O tempo dele Venceu tranquilamente Em 2º na raia 5 1,21,32 O Giuseppe E 3º na raia 3 1,21,60 O Vinícius Barbosa Parabéns aos 3 primeiros colocados E 3º na raia 3º na raia 5